Hey DJ, para, 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 vamos fazer assim. Mama, quero um terço do salário. Dama, quer saber quanto é que eu ganho. Talvez não sabem que eu não trabalho. Se tenho dinheiro, é porque pambalo eu. Tô na via, amor, puta, eu tô high. Não é problema, mas um gai não cai. Ele é santa, mas comigo vai. Talvez é porque eu tenho o brilho do pai. Ongana, avisa esses miúdos. E repeango, fute, então apostei tudo. Me mandaram bife com boi de gorduras. Por isso é que sou king gordo. No mesmo sítio, mas você nunca vai sentir aquilo que um gai sente, ué.